Cadê os fãs de Black Mythil Kong nesse canal? Vocês estão bons, galera? Um bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Eu sou o Kalil, você está no GamerLiuGames, espero que esteja tão bem quanto eu, tudo tranquilo. E na espera, ansioso aí pela continuação do game, né? Uma DLC, alguma coisa que possa chegar aí. Só que novas informações apontam que a DLC que nós tanto queremos e que esperamos chegar aí logo no início do próximo ano, talvez não chegue no início do próximo ano, como os rumores estavam apontando, galera. Pois é, nós não temos mais acesso ao X, ao Twitter, né? Mas os gringos têm e fazem vídeos sobre isso. E através de um vídeo que eu estava vendo ontem, inclusive agradeço também vocês que me mandaram esse vídeo, algumas pessoas me procuraram, ô Kalil, você já viu esse vídeo aqui e tal? Já tinha visto, mas agradeço vocês que mandaram. Um influenciador, ele comenta sobre esses Twitters, onde o CEO da Game Science comenta que o negócio não vai chegar tão rápido, não. Bom, recapitulando pra quem não está sabendo de nada, quem não tem acompanhado aqui o canal. Galera, surgiram rumores, né? E é por isso que eu falo, é sempre bom a gente levar como rumor, né? Surgiram rumores não faz muito tempo, onde alguns insiders, uma galera estava comentando, tem vídeo aqui no canal, tá? Que a expansão do jogo, a primeira expansão de história, a DLC, poderia estar chegando agora lá pro dia 30 de janeiro do próximo ano, que é aí o começo do novo ano chinês, né? Então, beleza, seria lindo e tal. Até porque, eu não duvido, eu realmente, eu creio, crio, enfim, nisso aí, porque, cara, o jogo, ele está pronto, o jogo base. Inicialmente, iriam fazer 13 capítulos. E desses 13 capítulos, eu acho que uns 2, 3 ali também já estão prontos. Provavelmente, poderiam pegar pra fazer a DLC? Provavelmente. Vão? Não sabemos. Mas a ideia, na minha cabeça, é que eles vão pegar esses capítulos que restaram, que eles não colocaram no game a tempo, pra fazer uma ou duas DLCs. Então, pra mim, faria sentido. Mas, me parece que não é mais isso aí, não, tá? E o CEO veio à tona aí, a público, pra esclarecer. E, embora ele esteja falando tudo em chinês e tal, esse influenciador, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tudo certinho, ele usou IA pra poder traduzir o que o cara tá falando e tal, e ele explica que o negócio não vai chegar tão cedo, tá? Cara, pode ter alguma coisa no dia 30 de janeiro? Pode, pode. Inclusive, pode ter... Esse próprio cara que vocês vão ver aqui logo a seguida, ele fala isso, e eu concordo com ele. Pode ter alguma DLC trazendo armadura nova, bastão novo, talvez até uma historinha nova, um capítulo, não sabemos, entendeu? Mas a continuação de história mesmo, que é algo mais grande, mais complexo, não é o que pode chegar. Pode até ser que, no final de janeiro, pra comemorar o ano chinês, eles soltem o anúncio da DLC oficialmente? Não sei, tá? Eu acredito que vai ter alguma coisa. Se já tiver roupinha nova, já é motivo pra eu jogar o game inteiro com roupinha nova. Eu sou desses, eu gosto de fazer o quê? Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela pra que vocês possam ver e entender. Vem cá, deixa eu colocar aqui, peraí. Vai dar uma travadinha aí na tela, talvez? Mas deixa eu colocar aqui, ó. Ó, tá aqui. Então, esse youtuber aqui, ó, eu vou colocar o link do vídeo dele completo na descrição pra que vocês possam ver caso eu tenha interesse. Mas o resumo da ópera é isso, tá? É o que eu falei. Aqui é o GJX Gaming Arcade. E aqui ele tá comentando, ele tá vendo, né, uma publicação no X, que nós aqui no Brasil não temos acesso. Tá dizendo o seguinte. O diretor, né, o CEO da Game Science, o Feng Ji, esclareceu hoje que a DLC do game vai demorar um pouco mais pra ficar pronta por conta, né, que eles querem, né, ter uma alta qualidade e tal, enfim. E aqui embaixo ele tinha colocado os rumores a respeito que teria a DLC já em janeiro. Então, esse cara, ele publicou sobre esse rumor e aqui ele tá corrigindo a informação, dizendo que não, não era aquilo mesmo que ele tinha pensado e tal. Tanto que o diretor veio a público pra esclarecer isso aí por conta desses rumores. Eu vou colocar aqui pra vocês... Deixa eu dar um pause na música aqui. E eu vou colocar aqui pra vocês o momento em que ele fala. Cadê, 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 cadê? Aqui ele tá falando em chinês e daqui a pouco... Ó, ele faz a tradução. Many people are starting to ask why you haven't released DLC yet. I hope you can continue your efforts and reach new heights. Many players can't wait to update the game's downloadable content in the comment area. However, Feng Ji doesn't want to repeat the past and needs time to polish it carefully. Please wait patiently. This matter will not happen quickly, and I hope that all players and viewers can understand that it actually takes us a long time to think and understand new technologies and new themes. And we also think about how we can still improve on the current technology. Can go to the next level. In various comments, I saw a lot of expectations for our current story, such as which characters we hope to appear. So as you can see... So as you can see... He said he's gonna take... Então é isso, né? O cara basicamente deixou claro que ele tá acompanhando os comentários, ele tá vendo, né? E deve ser divertido, né? Ver a galera fazer teoria, igual a gente faz aqui também. O pessoal tentando descobrir quem vai aparecer e quem não vai aparecer e tal. Mas não vai chegar tão cedo. Ele diz que está procurando subir o nível do negócio na DLC. Estão aprendendo a trabalhar com as novas tecnologias que eles estão trabalhando pra poder fazer o jogo do jeito que eles querem. E isso leva tempo. Eles querem entregar algo com qualidade. E pra mim, pra mim, tá claro que ela não vai chegar em janeiro como estávamos esperando, tá? Repito, pode ser que em janeiro ela seja anunciada. Pode ser que em janeiro a gente receba algum conteúdo de DLC no jogo. E DLC não é só expansão de história, né? DLC pode ser um boss rush. Que nem colocaram em Stellar Blade, né? Pra você poder enfrentar os bosses de novo. Isso aí já é uma DLC. Roupinhas novas. Imagina, ó. Eles colocam um boss rush em janeiro. Onde se você detonar todos os bosses, você ganha um traje muito louco e tal. Pra mim já é motivo suficiente pra ficar internado no game de novo e tentar fazer isso aí, tá ligado? Mas não sabemos, tá? Por enquanto, por enquanto, vamos ter essa ideia de que a DLC chegar em janeiro não é tão real mais, tá? Era sempre, foi um rumor. Mas vamos ficar mais de buenas. Claro, vamos continuar teorizando. O que for surgindo, obviamente, a gente vai estar falando. E o fato de vazar, de sair algumas coisas, não significa que não é da DLC. Então a gente vai continuar trazendo. Todavia, está pra mim, pelo menos pra mim, está claro que não vai chegar em janeiro, não. Alguma coisa pode acontecer lá. Mas não é a expansão. Pro cara, pro CEO da empresa vir a público e acalmar os nossos ânimos, né? É porque ele tem visto que geral, eu, você, todo mundo, né? Tá animado com esses rumores de que possa chegar cedo. Mas, aparentemente, não vai chegar. Deixa eu ver aqui, porque me parece que tem mais informações. Cadê, 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 cadê? Ó, aquilo que eu estava comentando aqui, que inclusive eu puxei desse vídeo aqui, ó. Ele falou, ó, de acordo com a IGN... IG, Nustwise, sei lá quem é esse cara aqui. É, talvez nós tenhamos, sim, no novo ano chinês, né? Lá pra janeiro e tal. Algum update, algum teaser da DLC, algum anúncio e tal. Não é... Não é confirmado. Então entendam, né? Que essa informação não é confirmada pelo estúdio e tal. Mas pode ter alguma coisa lá. Porém, a DLC vai demorar um pouquinho. Eu fico triste, você fica triste, todo mundo fica triste, porque nós queremos, obviamente, continuar, né? Jogando o game. Isso é óbvio, né? Queremos jogar. Sem ter novo conteúdo, a gente já está praticamente há dois meses jogando o game sem parar aqui no canal. As lives continuam sendo uma maravilha. E eu agradeço de coração vocês que têm acompanhado. Mas conteúdo novo eu não tenho. A gente quer, né? Mas vamos aguardar. Nesses caras, pelo menos até o momento, eu confio muito. Eles prometeram algo, entregaram muito mais do que prometeram. Eu tenho como Black Myth e Wukong um exemplo para a indústria hoje em dia de entretenimento puro. Coisa, mano, focado no que é gostoso de fazer, jogar, né? Então eu acredito que se esses caras precisam de mais tempo para cozinhar, deixa os caras fazer, está tudo bem. E eu aguardo ansiosamente. Quando sair, obviamente, a gente vai ficar mais um mês nessa DLC aqui no canal. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto demais. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu! E no fim, eu nem tinha colocado mais a musiquinha. Olha só. Aí. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.